A Mónica trouxe a melhor receita do mundo, não é Mónica? Eu espero que eu goste ainda. Olá. Se eu tinha saudades tuas, os telespectadores, é que nem digo nada. Então, o Leite trouxe aqui... Waffles. Que é preciso aquela maquininha? É preciso aquela maquininha. Primeira pergunta de todas. O que muda é o formato e a massa, por exemplo, do Waffles, 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 do Waffles. É assim, existem várias versões do Waffles e tem muito a ver com a textura. O que eu vou fazer hoje vai ser um Waffles fofo, muito fofo. A diferença, talvez, entre a panqueca e o Waffles, para mim, que gosto de fofos, há quem goste deles mais firmes e muito croquentes. É quase o biscoito. Tem outra forma de fazer, leva mais açúcar e mais gordura também, para ele ficar, porque não há ilusões, para ficar croquente, açúcar e gordura. Está bem? Não há... Eu prefiro sempre panqueca ou crepe porque são menos doces. O Waffles, não sei porque associo-se sempre a algo muito mais doce. Pronto, mas isso também, em casa também podem fazer exatamente como eu vou fazer e depois diminuem a quantidade de açúcar ou podem substituir pelo açúcar que gostarem ou do santo que gostarem. No resto, o que é que diferencia também? É exatamente por ser mais fofo, o que é que nós colocamos? Então, em vez de colocar o fermento químico, vou utilizar o fermento biológico, o fermento de pão. E isso vai permitir uma fermentação também. Ele vai ficar mais fofo também por isso, porque fica com mais ar no interior. E tem uma vantagem, é que eu posso fazer no dia anterior. E dá para fazer? E dá para cozinhar no dia seguinte, percebes? Tenho uma durabilidade de até 24 horas, consigo manter controlada no frio esta massa. Que bom! Enquanto se for um fermento químico, não, porque o fermento, imediatamente, logo após a utilização, começa a libertar de óxido de carbono e aquelas bolinhas ficam incorporadas na massa, mas têm um limite. Já percebi. Passado algum tempo, aquilo desaparece e começam a ficar tipo panqueque. E as panquecas são primas dos waffles. São primas? São primas, são... Olha, vamos falar só aqui dos ingredientes que trouxe vocês. E eu só quero dizer uma coisa, este waffle, a origem deles é belga, mas já existem várias receitas americanas e tem muito a ver as americanas com muito mais açúcar também, mais crocantes. Mas, e depois, como nós aqui em Portugal também não adianta trazer coisas muito sofisticadas em máquinas, porque não existem, não é? Pois não, as pessoas não têm. E os waffles, já que nós compramos nas lojas, já tem umas maquinetas que a prensa é mais profunda, porque isto tem aqui umas ranhuras, depois vamos ver, fica mais profunda, portanto eles ficam mais altos, mais profundas as ranhuras, não é? Mas, pronto, é o que nós temos, vamos utilizar o que as pessoas podem comprar também, as máquinas. Claro. Então, vamos já falar dos ingredientes. Eu vou usar aveia e vou usar farinha de trigo, sem fermento, porque vamos utilizar depois o fermento. Então, e eu vou já colocar aqui. Se é farelo da aveia? Farinha da aveia mesmo. Farinha mesmo. Sim. Farinha da aveia, farinha de trigo. Que quantidade cada? 125 gramas de cada, igual. Igual igual. Está bem? Depois, a seguir, vou utilizar fermento seco, fermento de padeiro, mas seco. Poderia utilizar também aqueles cubinhos, mas nesse caso, iria pegar... Os cubinhos encontras-se mesmo nos supermercados, na parte dos frios, às vezes. Eu estou me perguntando, eles têm lá um local específico para guardar. São os cubinhos para fazer pão, é fermento biológico. Ou este, que também é muito fácil e dura muito tempo, podemos ter guardado na nossa dispensa e vai funcionar muito bem. E este, utilizamos diretamente na farinha, misturamos. Quantidade, cerca de 6 gramas, 7 gramas. Está bem? Está aqui já misturado. Se eu utilizasse o outro fermento, eu ia ter aquela pequena... Tirar um pouquinho deste leite que eu vou utilizar depois e ia diluir aquele fermento. Está bem? Portanto, está aqui. Depois, a seguir, temos... Vamos ter, então... Vamos fazer... Temos aqui os líquidos, a parte dos líquidos. Leite, 300 ml de leite. Manteiga. Manteiga, 75 gramas. Vamos juntar, então, estes dois. Isto está para quantos oifels? Cerca de... entre 6 a 8. Depende da generosidade como eu faço. Portanto, a parte líquida. Depois, aqui, isto também tem que entrar. Aqui. Isto também. O que é que falta aqui? Dizer. Dois ovos separados. Claras e gemas. E gemas. E a clara vai bater. Está bem? Vai ser também importante para ficar fofo, não é? E juntamente com a clara, eu vou adicionar uma pitadazinha de sal. Vai ajudar que esta clara fique também mais firme. Bem batida, não é? Bem batida. Pronto. E aqui, depois tu gostas de fazer isto, se quiseres fazer. Claro que sim. E é, eu vou utilizar um limão, mas depois em casa podem usar o que gostarem. Podem pôr as canelinhas, os aromáticos todos que quiserem, podem juntar aqui. Às coisas frigas, não é? Exatamente. É aqui? Não, aqui, nos líquidos, juntas tudo. Pronto, as gemas eu vou... Depois misturamos aí também. O leite, convém que seja morno, que é para depois... Este é sem dúvida, isto não é publicidade que nem me paga para dizer isto. Mas este... É muito fininho. Convém... Este ralador é... Quando escolherem, escolham um fininho, que é muito bom. Eu vou já pôr aqui e colocar isto a bater. E vou também aquecer... E vou também aquecer... E aqui nesta. Depois juntamos isto, tem que ficar aí. Pronto, este limão é muito grande. Se calhar meia... Então já está. Está a sair água. Meia uns... É, cheio. Acho que está bom. Até podem fazer uma coisa, que eu gosto de fazer, às vezes, para ficar mais aromático aqui, por causa do tempo, não dá para fazer. Mas eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Não, não, se precisar, eu roubo. Eu tenho. Podes andar para várias... Se tens a pena descreta, eu tenho. Não te falo de rolo. Não, eu falo. Olha, mas uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, é colocar numa panela a derreter o leite com a manteiga, a derreter no leite. E aí ponho também o limão, a raspa de limão. Fica mais aromático ainda, porque o calor liberta... Exatamente. Já aprendi muito nesta cozinha. Podem pôr baunilha, mas sempre na infusão do leite, está bem? Sempre que utilizarem. Sempre na infusão. E aqui está... Mas não há problema depois de introduzirmos na massa o leite quente? Convém, por isso é que eu fiz antes. Depois arrefecei um bocadinho, não é? Para não estar muito quente. Senão mata o bichinho, não é? Isto aqui é um ser vivo. O fermento é um ser vivo. O fermento. Por isso é que ele é biológico. Bem, também não interessa que esteja muito batido isto aqui. Portanto, está assim ainda... Está batido, mas não está muito firme. Existivamente. Está bem? Senão também não... Depois não misturamos bem. Pronto. E temos aqui já tudo o que precisamos. Vamos então adicionar... Eu vou misturar aqui o açúcar. O facto também de estar morno também vai-me ajudar a que ele derreta, não é? Mais fácil. Vou gostar de misturar ali os secos todos. Derreto aqui primeiro. E a gema também vai para aqui. Isto vai ser um lanche. Isto também fica muito bom também com o mel. Se gostarem, utilizar o mel também fica bonito. O açúcar. O açúcar mascavá também é uma ideia. Mas eles depois ficam... Alteram muito a cor, sabes? E as pessoas estão à espera daquele oifão mais clarinho. Também não coloquei a canela. Podem colocar cacau. Podem utilizar... Pronto. Tudo o que quiserem. Quiserem. Esta massinha. E agora... Ora, e estas máquinas são fáceis de encontrar, não são? São, são, são. Hoje em dia estas coisas são fáceis. Temos aqui... Vamos colocar tudo. Também não uma massa muito batida. Está bem? Ela convém até que esteja... Dá para colocar, é normal, não é? Convém que esteja... Que fique até com alguma textura. Não é engraçado. Você quer mais... Um bocadinho mais espessa. Pode ficar da textura. Se querem mais espessa, mais duro, adicionam mais farinha. O facto de ter... Atenção, que o facto de ter farinha de aveia, não dá para vocês substituírem exatamente a mesma quantidade de farinha de trigo. Está bem que o trigo absorve um bocadinho mais. Por isso... E a aveia tu colocaste por... Por opção. Por opção. Porque realmente fica muito saboroso e a aveia é muito saborosa, não é? Eu adoro a aveia. Para além de equilibrar um pouco as farinhas. Nós podemos também misturar, fazer uma mistura de farinhas, fica sempre bom. Pronto. Isto também à vontade freguês. Como eu disse há pouco, utilizar... Podem utilizar... Colocar mais farinha, não é? Para ela ficar mais espessa. Ah, ok. Está bem que estávamos a falar sobre isso. Será bem cheira ao limão. Raspa de limão. Pronto. Agora é envolver, não é? Envolvemos esta massinha. E esta massinha convém que fique a levedar, a fermentar, não é? Durante... Pelo menos uma hora. É, é, é. Sim, porque temos o fermento biológico. É o problema de fazer estas coisas. Não tem-se-me que comer passado por três minutos. Isto tem que ser já muito pensado. Olha, pois, mas isto... Isto é... Ou fazes no dia anterior, para um pequeno almoço, não é? Pronto. Isto é até... Exatamente pela quantidade de açúcar que tenho, seria para uma sobremesa. Mas, retirando o açúcar, uma parte do açúcar, claro. Pondo menos açúcar, ou mel, tu o fazes à noite e depois no outro dia tens prontinho de manhã. Ah, não é mal pensado. Sim, num domingo de manhã sabe bem, assim, mas panqueca já no próximo fim de semana, experimentar em lancado. Muito bem. Olha, vais fazer agora? E agora? E queria fazer agora. Então vamos lá. O que é que eu queria fazer? Em seguida isso, pousei-me em algum lado. O que é que precisas? O que está aqui, é o que interessa, é o que está aqui também. Nota-se diferença na textura, sabes? Sim. Eu agora cobria com película, como está ali. Sim. Deve ter guardado. A película? Sim, mas não faz mal. Queres pôr ali para não fazer a geneira? Acho que não vai acontecer nada, eu vou pôr aqui. Acho que não vai acontecer nada, mas... É melhor. Nunca se sabe. Sim, sim. Pronto, eu daqui já tirei, as pessoas podem me perguntar, ah, mas não duplicou de volume. Não duplicou porque eu utilizei já para fazer, pronto, para adiantar alguma coisa, já utilizei pelo menos para dois ou cinco, três, portanto uma parte dessa massa. Ai, já comeste um bifolzinha. Não, não comi. Não comi. É de devir. Foi logo a pequenar o bolso. Logo, a pequenar o bolso. Olha, não, mas adiantei. E logo estávamos muito feliz com um bifol. Sim, adiantaste. Não, 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 não. Muito obrigada, pronto. Tão-te embaraz. Tão-te inconscientes. Olha, é uma quineta, convém que esteja quente. Bem quente, não é? Isto é como nas frituras. Nós temos que ter a temperatura certa, porque senão depois vai ficar enqueijada, não é? A massa fica solada, enqueijada, pronto. Não cresce como deveria. Então, tem que realmente estar... Nunca utilizei isto. Estar quente. Ora bem, eu pisselei com um bocadinho de... Mas já está seca, já absorvi com um bocadinho de papel. Mas se a vossa, em casa, se já tiver algumas mazelas, convém proteger, porque esta maquineta vai perdendo... Qualidades. É como as frituras direiras, de aderente, não é? E então, aqui, vamos então colocar... Estás a ver? Montoar, isso. Pega nela e ela vai... Não vai no máximo, já percebi. Não. Para não ficar... Desculpa, não é? Pronto, aqui só para ajudar. O objetivo é preencher o retângulo, não é? Isso, para ficar bonito. Podia só preençá-la e ficava assim, mas fica mais bonito. Mesmo que se cola ali no centro, não faz mal. Acompanha que não saia para fora. Pois tem que ser nem muito nem pouco, não é? Porque são pois pode ser... É porque não dá, não fica... Não tens muita noção, mas depois ela cola ali e pronto. Ok. Cheira bem. Esta, o facto de ter o fermento, não é? Fica com sabor também diferente da fermentação. Agora fecha. Quanto é? E agora, cerca de 3 minutos. Eu vou... Deixa eu me ligar isto. 3 minutos. 3 minutos. Normalmente... Está tudo bem? Como é que se chama a máquina de fazer o oifel? Não tenho um grande... Não tenho um nome. Isto aqui... Oifel... Já está. Já estás a sentir... Estás a ver aqui. Estás a ver o vapor. Estou. Pronto. Quando deixar de sair o vapor, quer dizer... Isto é tudo vapor, não é queimado, não é? Não é fumo. Quando deixar de sair o vapor, quer dizer que já está. Sério? Portanto, estás a ver que está a sair bastante vapor. Ainda está. Ainda não está. Portanto, é... Isto nota-se aqui. Eu vou retirar... Ah, está-me a cheirar a qualquer coisa. A pão? Será? Cheiro de pão? Não é um pão normal. Ah, é... Se calhar... Não é oifel? Estou. Será oifel? Pronto. Será? Não. Não é oifel. Olha, queres-me chamar quando isto já estiver? Está bem. Pode ser. Molly, quando já estiver, pedes ao Luís para me fazer sinal que assim nós desviemos da caixa de óculos e vemos só a abrir. Está bem? Combinado, equipa. Estamos juntos. Obrigada. Até já. Agora vamos lanchar. A Mónica já tem. Olha, Mónica, já tenho aqui muitas mensagens. Eu adoro o weifel. Estava tudo doido com a receita do weifel. Portanto, acho que vamos ter muitas pessoas a experimentarem. Não, ainda bem. Quem experimentar, enviem-nos fotografia. Pois, claro. E coloquem lá. Claro. A fotografia. Toda a gente diz que vai fazer, mas depois não colocam as fotografias. Mas têm a vergonha. É assim. Não, mas enviam. Algumas pessoas enviam. É verdade. Não é preciso terem a máquina. Podem fazer uma... A massa é boa? Sim. A massa podem fazer como uma panqueca. Que é muito boa. Pronto. Deixar um bocadinho mais. Esta é a última. Faltava-me aqui, depois isto, esta terminação, não é? E mesmo a forma como, o que é que vão colocar por cima. Desde frutas, açúcar em pó, mel, xarope de acer, tantas coisas. Chocolate, gelado. Caramel. Pronto. Acho que não falta a imaginação para rechear. Não, infelizmente não falta. Pronto. E eu trouxe aqui, que dá também para sobremesa e para pequeno almoço, um iogurte grego com fruta. Acho que liga muito bem. E pronto, para terminar assim, eu ia só acabar este. Este estava aqui. Isto é uma verdadeira torre. E ele mais vale às vezes cozinhar lentamente, para ficar mais douradinho e cozido, mas douradinho sem estar queimado, não é? Se for no máximo, não fica tão bem. Pronto. E agora, vamos terminar aqui. É lá, lequinhas. Aqui, só para a nossa fotografia, não é? Com os moranguinhos e umas coisas boas por cima. Vamos por aqui. Ai, que bom. Aqui isto, acho que é tudo bom, não é? Ai, meu Deus. Safirinha, tu não entres em estudo e agora, que nós estamos já aqui todos a salivar. Safirinha, aparecem-me nestes momentos. Carlos, que bonitos bonsais. Vocês têm que esperar para ver a próxima rubrica, porque isto está uma categoria ao programa de hoje. Muito bem. O teu, ali, vais escolher? Ou vais pôr frutas, ou vais comer simples, como quiseres? Quero um bocadinho de mel, pois assim, só um fiozinho por cima. Só assim? Olha. Vamos aumentar a massa. Eu adoro mel. Quem tiver... Só assim já, acho que fica bom. Ainda bem que o Padre Almir não veio hoje. O Padre Almir come tudo. Mas ia gostar. Come tudo. Mas ia gostar. Não sobra nada para ninguém. Ele perdona-me. Ele perdona-me. Eu adoro esta massa. Tira. Pronto. Está aí, vem a... Eu acho que... Está lindo. Para Espanha. Está assim, de santo Luís. Luís não gosta? Não. Não? Gosta. É assim, de santo Luís, não me dá tempo para comer se cegar. Depois vais tirar uma fotografia à bloga? Olha, vê lá. Está bonita? Está. Mas depois a Mali vem cá. Depois a Mali tira. Sim, senhora. Mas esta está muito bom. Está bom? Olha, próximos cursos. Então, estou... Este já, este fim de semana, na prova de Varzim e na próxima sábado, no seguinte, na prova de Varzim e depois Lisboa, seria portuguesa, conventual tradicional portuguesa. Depois a seguir, vou ter massas e recheios para bolos no dia 25 de Abril, portanto é feriado, não tenho desculpas, podem vir. Por acaso, olha, posso ir. Onde é que é? Portanto, temos aqui, povo de Varzim e temos no 21 e 25, povo de Varzim, 28 vai estar Lisboa e, atenção, que isto é um módulo diferente daquilo que eu tenho feito e com outras opções, por isso as pessoas que me pediam... Porque as pessoas que me pediam... As pessoas que me pediam, precisa de outras receitas e eu estou a fazê-lo, por isso venham, porque eu depois mudo outra vez. E não apanham. E depois não apanham. Pronto, e depois tenho por aí, tenho, a seguinte é, continua a ser um mês de... Pronto, eu tenho chamado a atenção muito à doçaria portuguesa, tem sido realmente uma aposta minha e vou continuar porque acho que é muito importante para nós salientarmos as coisas que nós... Está perdido aí a doçaria portuguesa nas gerações e eu queria tanto que tivesses cursos até ao próximo dezembro, para as minhas comias e até ao fim. E depois tenho, já agora, Braga, o Luís é de Braga, vou ter em Braga no dia 5 de maio, portanto, acho que é 5 de maio, 5 de maio, Braga, exatamente, em Braga. O Luís tem duas mães, podes ir lá para aprender e depois faz um dia da mãe, não é? Não tem duas, logo é hora que vai ser nada. E é só porquê em Braga? Vai ser também doçaria portuguesa, portanto, tem sido... Vou-me ir embora. Pronto, olha, ainda bem gostaste. Espero que eu também não vou em casa que goste. Até quero saber quem é que vai alterar isto. Até quero saber. Mónica, vemos em breve. Até para a semana. Tchau. Tchau.